Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Geopolítico Simulator aqui no canal do Aquaman. Pra vocês terem vocês comigo. Estamos jogando com a Argentina. Nós estamos indo muito bem, obrigado. Vou dar uma repassada aqui pra todo mundo, só pra vocês entenderem em que buraco que nós estávamos e agora em que buraco nós estamos. A primeira coisa, galera, né? Eu acho que é bacana vir aqui na dívida, porque isso aqui é o principal componente da Argentina, com certeza. A Argentina ainda continua com a dívida de 95% do PIB, só que essa dívida, galera, antes era de 103%, tá? É tipo um insano o negócio. E nós estamos com um déficit do PIB de 5%, só que nós começamos com 8,8%, ou seja, nós saímos de um grande déficit pra 5% e diminuímos muito a quantidade da nossa dívida, mesmo no meio da nossa pandemia. Isso aqui, na verdade, é maravilhoso. Nesse momento a gente tem 400 milhões aqui em reserva, né? Temos algumas coisas pra fazer. E, como eu disse no último episódio, galera, nós vamos aproveitar a nossa popularidade aqui pra passar uma medida aqui de leis, tá? Nós vamos modificar um monte de taxa, enfim, nós vamos fazer muitas coisas aqui agora. Não necessariamente são coisas que a população vai gostar, mas são coisas necessárias pro crescimento da nação, tá, galera? Então, deixa eu fazer o corte aqui rapidinho e eu vou mostrar depois no que nós vamos mexer. Ok, galera, olha só. Eu mexi bastante nos impostos agora, tá? Foi muita coisa mesmo. Primeira coisa, eu derrubei 0,5% no imposto sobre valor agregado. Esse IVA aqui, a gente quer ir diminuindo ele devagarzinho, tá? Devagarzinho a gente vai diminuindo ele pra... Enfim, esse aqui é um imposto que não deveria existir. O imposto deveria ser imposto de renda e imposto sobre lucro corporativo, e é isso, né? Daí nós taxamos muito no imposto sobre grandes fortunas. Isso aqui eu meti o louco. Nós colocamos ele pra 10%. Isso aqui vai trazer muita receita pra gente. Tomara que não dê nenhum bug aqui. Imposto sobre herança, nós também subimos um pouquinho, subimos pra 23%, se eu não me engano. Imposto sobre imóvel, eu diminuí, tá? Imposto sobre imóvel, pra não ter ninguém aqui sem um teto, né? Ou pelo menos que casas fiquem mais acessíveis pra população. Imposto sobre arma de fogo, eu subi, porque no geral a galera gosta bastante quando você faz isso, quando você sobe um pouquinho a arma de fogo. Imposto corporativo, galera. Isso aqui é o imposto sobre o faturamento, né? E cara, não faz muito sentido você cobrar imposto sobre faturamento. Você não quer taxar o faturamento de uma empresa, você quer taxar o lucro, né? Pelo menos deveria funcionar assim. Então o imposto corporativo, nós diminuímos o imposto corporativo, salvo engano, tá galera? Se eu tiver errado, por favor, me corrija aqui no chat. E o imposto sobre faturamento, nós aumentamos um pouquinho. Aliás, o contrário, galera, o imposto sobre faturamento, o imposto corporativo é o imposto sobre lucro. Esse nós aumentamos, tá? Aumentamos ali pra 31%, 32%, alguma coisa assim. Agora o imposto sobre o faturamento, que é o imposto que nós diminuímos, nós diminuímos pra 1%. E eu sinceramente acho que a nossa reforma, ela vai passar tranquilamente, tá vendo? 60% de aprovação do Senado. No geral, as pessoas gostam também dessa reforma. Vamos deixar ela acontecer aqui, galera, tá? E essa reforma, ela vai ter um impacto bem forte aqui nas nossas receitas neste momento. Deixa a reforma acontecer e vamos ver o que vai enrolar. Aparentemente tá tendo uma revolta ali, né? A galera não gostou muito. Vamos aparecer na televisão pra tentar melhorar e também vamos adicionar um pouquinho de reforço policial ali. Galera não tá curtindo. Revolta em Buenos Aires, ok? Esperado. Acompanhando a campanha de vacinação de perto, legal. Campanhas. Falando em campanha de vacinação, galera, vamos aqui rapidinho, vamos dar uma olhada nesses números aqui e ver se a gente precisa de alguma coisa, né? Galera, eu realmente tô assustado que nós estamos com 153% de ocupação das UTIs no país, tá? Ou seja, a coisa tá de mal a terrível. Então o que nós precisamos fazer aqui urgentemente? Então muita gente vai morrer, tá? Eu já importei, eu já encomendei aqui um pouquinho de antiviral, mas eu vou encomendar mais. Realmente faz sentido, até porque nós precisamos vacitar muito ainda a nossa população aqui. Então vamos fazer um novo contrato. Quero criar um novo contrato, com certeza. Vamos tentar comprar aqui da França. Eu sei que a França é brother, tá? Tentar comprar o máximo aqui. Isso aqui vai ficar em 151 milhões. Se eu diminuir um pouquinho, aquela centra. Tomara que ela centra, tá? Vamos fazer um novo contrato aqui também. Não tem problema a gente ter a mais aqui. Já tá comprado nos Estados Unidos, tá? 150 milhões e basicamente aqui já vai toda a nossa grana. É importante lembrar isso. Ok, então mandei. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver se a galera vai aceitar. E a aparição na televisão pra desmantelar aqui a rebelião, né? Não foi o suficiente. A galera tá tocando o terror em Buenos Aires. Bom, deixa lá eles tocando o terror, tô tranquilo. A reclamação pelas escolas continua, tá galera? O problema é que eu não posso simplesmente abrir tudo aqui pras escolas. Porque senão a coisa já vai ficar bem complicada, né? Já tá ruim, mas realmente a gente tem que continuar com a campanha de vacinação aqui. Não tem muito que a gente possa fazer nesse sentido, tá galera? Ah, uma coisa que eu tinha comentado, galera. Vou até repassar aqui e mostrar pra vocês. Nesse momento, tá? Nós estamos gerando 90 terrawatts aqui de energia. Nós estamos gastando 86, né? E em particular os 4 de excesso nós estamos exportando em algum contrato. E eu não achei onde tá esse contrato em lugar nenhum, galera. Eu não achei esse contrato em lugar nenhum pra conseguir cancelar esse contrato. Então nós precisamos fazer pelo menos uma central aqui de produção de energia, né? Alguma coisa pra produzir energia, alguma usina, alguma coisa assim. E provavelmente nós vamos fazer solar. Antes, deixa eu só ver o que tá acontecendo aqui. O grande problema disso, galera, é que nós vamos precisar aqui de grana, né? Nós não temos grana. Em particular, a energia solar nós vamos gastar aqui quanto? Zero tesouro, 255 milhões, ok? E o custo vai ser de 901 milhões, quase 1 bilhão, tá? A gente já vai chegar nesse ponto aí. Vamos conversar aqui com os nossos credores primeiro. Você aceitou? O acordo foi assinado, legal. Então, 150 milhões pra você. Acordo recusado com a França. Eu imaginei que eles iam recusar, então é a vida. Só que, de qualquer forma, nós conseguimos aqui um pouco mais de antiviral, né? E nós estamos precisando desse antiviral, assim, urgentemente. A próxima entrega vai ser no dia 20 do 5. Não, é no próximo mês ainda, oh God. E, galera, o que nós vamos fazer aqui agora é tentar levantar aquele 1 bilhão, tá? Pra conseguir fazer a nossa usina. Então, como que a gente vai fazer isso? Vendendo mais algumas armas aí que a gente tem. Vamos contactar o mercado e vamos fazer algumas vendas aqui, porque, enfim, é o que tem pra hoje. Let's go. E aí, galera, levantamos a grana aqui, né? Ficamos com 600 milhões ali em A.V. Vamos construir agora, né? Vamos aqui na parte de energia e vamos tentar posicionar algum lugar aqui pra energia solar. Será que eu consigo diminuir isso aqui um pouco? Sete meses não é ruim. Em oito meses, nós gastaríamos 1.2 bilhões. Ou 12 meses. E, galera, como é uma construção de emergência, tá? Eu vou botar mais grana aqui, sim. Não é o ideal, mas a gente vai fazer isso porque a gente realmente precisa. Ah, eu acho que nessa região aqui é uma região que a gente tem uma boa produção, né? Bom, será que tem muito bom por aqui? Será que só vai no bom mesmo? Bom. E aí? Bom. Bom. Vamos vir pra cá. Bom também. Ó, vamos aqui então. Pronto. Deixa eu construir lá aqui, porque, né? Enfim, é isso. Então, protocolos sanitários, o quê? A galera tá pedindo pra gente liberar os restaurantes e tudo mais. Depois, em Buenos Aires, finalmente os reforços chegaram. E ok. Bom. Rapidinho, galera. Orçamento. Olha só que maravilha. Nesse momento, os gastos públicos estão em 193 bilhões. E a receita do Estado tá em 199 bilhões, né? Ou seja, finalmente, nós estamos com um superávit aqui, né? Finalmente, essa coisa aqui ficou positiva. 1.62 positivo. Isso é maravilhoso, tá? Tá? Lidar com isso aqui. Galera, eu vou fazer uma alteração aqui, meio brusca demais, tá? Na parte da saúde e da previdência. Eu tô tirando reembolso de consulta médica e reembolso de tratamento hospitalar. Tô aumentando algumas estrelas aqui em algumas outras coisas. Talvez eu devesse até aumentar aqui, inclusive, no combate aos restitutores endocrínicos. Na verdade, não. A gente vai deixar dessa forma aqui mesmo. Eu aumentei a quantidade de pessoas trabalhando, né? Como médico e tudo mais. E aumentei o salário médio aqui deles também. Vou aumentar até um pouco mais aqui. Vamos pra 100. Pronto. Confirma que isso aqui... Isso aqui vai dar uma derrubada boa em mim, tá? Vai ser ruim. Só que o que eu vou fazer pra combater isso aqui, né? Primeira coisa é construir aqui... Pelo menos... Eu vou construir mais um hospital. Porque eles... É o que dá pra fazer. E a outra coisa que eu vou fazer, galera... Aqui na parte de pesquisa, tá? Vamos aqui no orçamento. Eu quero... Bom, aí é meio muito, né? Mas tudo bem. Vou aumentar isso aqui também. Isso aqui vai dar um belo custo orçamentário aqui. Mas eu quero colocar mais pessoas trabalhando na parte de pesquisa, tá, galera? Vamos aumentar aqui do agroalimentar também. Uh... Muita grana. Energia e ambiente. Ciências sociais e humanas. Será que vai? Foi, hein? Mais ou menos a quantidade que a gente tinha economizado lá na saúde, tá, galera? Então, ok? Vamos fazer isso aqui. O que nós temos que fazer é construir mais alguns hospitais aqui. Quanto que eu tenho? 166 milhões? Uh... Eu vou construir aqui mais 10, se der. Ok. Dá pra construir mais 10. Constrói aí que é nóis. Pronto. Let's go. Será que a gente quer desmantelar o grupo terrorista lá no Brasil? Se a gente for desmantelar o grupo terrorista no Brasil, provavelmente a gente vai tirar todo o Senado, toda a Câmara, enfim, o governo inteiro vai sair, né? Vai ser legal isso aqui, vai ser interessante. Vamos ver. Pedido de reunião, quem é você? Chanceler de algum lugar? Tá bom, aceita aí. Deve uma conversa com você e vamos ver o que dá. Ok, galera. O chanceler da Áustria, né? Ele veio querer comprar a madeira de mim. E ok, eu vendo pra ele, né? Só que ele tá me oferecendo um preço muito abaixo aqui. Eu vou pedir um pouquinho mais, né? Que ainda é muito menos do que ele paga, mas é muito mais do que a gente vende. O volume ali que ele tá pedindo tá o quê? Não vou mexer não. Vamos tentar enviar esse contrato pra ele. Aceitou o contrato, então maravilhoso. É um bom contrato pros dois lados. E aí? A pessoa aqui do Comitê Nacional da Família tá falando que eu sou muito bom. Então vem cá, você tem que falar isso pra galera, não só pra mim. Quem é você? Você tá falando? Jogador de tendo descansos dos danos. O que você quer fazer? Eu gostaria de tentar abafar essa história. Não, deixa aí, pô. Fazer o quê? Ok, galera. Neste momento aqui, os leitos de UTI, ó, não estão sendo ocupados. Tá vendo? O porcentagem de ocupação do país tá 0%. Por quê? Porque o tratamento antiviral chegou, né? Eu não tenho muito aqui ainda, tá vendo, galera? Isso aqui é um problema. Então, só por garantia, eu vou fazer... Eu não tenho grana agora também, porque eu já gastei todo o meu dinheiro, tá? Mas só por garantia, eu vou tentar comprar um pouquinho de antiviral aqui da Rússia, tá? E eu vou tentar fazer um novo contrato aqui também com a França, tá? Infelizmente, é uma grana que a gente tem que fazer. Além disso, galera, seria muito interessante a gente dar uma olhada aqui como é que tá a vacina. Eu tenho um estoque de 35 milhões aqui de vacinas, ok? Ah, eu não sei exatamente qual número que eu preciso. A gente vai ter que olhar isso aqui daqui a pouco. 60% da população já foi vacinado, que é maravilhoso, né? Quer dizer que ainda tem muita gente aí. Se não me engano, a gente não tem tanta população assim, certo? Ah, eu confesso que eu não me lembro, mas... Cadê a população? Aqui, 46 milhões. Se nós já vacinamos mais de 50%, né? Quer dizer que 23 milhões, mais ou menos, de pessoas precisam de vacina. Se 23 milhões de pessoas precisam de vacina, de fato, nós vamos precisar de vacina porque nós não temos a quantidade necessária. Então, galera, o que nós vamos fazer? Vamos pedir aqui da Rússia, nossa amiga, mais 11 milhões de vacina e isso aqui vai tá zerado, né? Infelizmente, é uma grana que a gente tem que gastar. Não mandei bem pedindo da Rússia, né? Porque ela vai me mandar uma coisa ou outra. Tudo bem, vamos dar uma segurada aí, vamos ver o que vai rolar. Ok, de fato, a Rússia recusou me mandar as vacinas, tá? Vamos ver o que ela aceitou. A França está me mandando o tratamento antiviral, legal. A Rússia também rejeitou o tratamento antiviral. O que você aceitou então, pô? Aceitou nada. Foi isso? Rússias naturais, ok, deixa aí. Eu, sinceramente, não entendi o que eles me mandaram. Então, Rússia, a gente não era amigo, pô? Tá zoando? Vamos lá de novo, tá? Vamos lá de novo, olha só. Vacina, eu preciso, eu preciso de um pouquinho mais de vacina. Novo contrato de compra. Rússia, tá bom, mano? Manda aí. Ah, sua vacina é mais barata, então, manda aí. Vou tentar de novo. Se eu não conseguir, eu vou comprar dos Estados Unidos, é isso. Ok, galera, agora, né? Meu querido Putin aqui, manteve o acordo de vacina pra Covid. Tô feliz, eu não vou precisar de mais vacina do que isso aqui. Ah, por enquanto tá tranquilo. Outra coisa que eu tô esperando aqui pra gente fazer, galera. Neste momento, tá? Eu estou com 62, quase 63% da população vacinada. Então, o que eu estou esperando nesse momento é justamente a gente atingir 70% e daí eu vou começar a liberar, vou começar a afrouxar algumas medidas aqui de pouquinho, tá? Lembrando, né? Que não pode ser de uma vez, porque senão dá ruim. Cara, eu vou precisar de mais antiviral. Eu vou precisar de mais antiviral. O antiviral tá segurando muito aqui. Provavelmente nós vamos precisar de mais antiviral. Vai ver, galera. Vai ver, tá? Infelizmente, o antiviral não é uma coisa que eu posso regular também, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Vamos repassar. UTI não tem nada sendo usado. Máscara tá tranquilo. Máscaras protetoras tá muito tranquilo. Teste de detecção. Talvez eu precise de testes. Talvez eu precise de testes. Vamos ficar de olho nisso aqui de perto, tá, galera? De perto. O antiviral tá chegando mais, mas provavelmente a gente vai precisar de mais. E a vacina. A vacina tá de boa, né? Daqui a pouco vai chegar ali pra gente, tá bom? O antiviral necessário é... É, tá tranquilo. Tá tranquilo. Vai chegar mais vacina pra gente. Vai dar bom. Ok, galera. A nossa reforma foi muito aprovada. Sabe o que isso significa? Significa que nós vamos começar a arrecadar muita grana, tá? Vai ser bem interessante isso aqui. A libertação dos manifestantes do grupo. Revolta em Buenos Aires continua. O que foi? Oh, amizade. Você me excluiu da onde? Organização Mundial do Comércio. Pô, tá zoando. Como assim? Como assim? Você me excluiu da Organização Mundial do Comércio? What the fuck? Tá bom. Aumento de impostos? O quê? Aumento de impostos da tensão. Opinião pública... Opinião pública tá boa. Redução do IVA em contra aprovação. Legal. A gente vai continuar reduzindo o IVA, tá? Problemas em Buenos Aires, ok? É, a galera aqui tá tocando o terror, né? A galera tá tocando o terror. O que a gente vai fazer? Vamos tentar aparecer na TV. Vamos ver se isso vai resultar em alguma coisa. Não adiantou nada. Então, a gente só vai adicionar reforço policial lá e deixa o pau quebrar em Buenos Aires. É a vida. O cara da Armênia veio aqui conversar comigo. Vamos ver o que ele quer. Ele quer comprar o quê? Drones? Peraí. What? Você quer comprar drones? Mas a gente não produz drones. Não, a gente produz drones, galera. Nós produzimos drones. Vai ser interessante. Um contrato aqui de 11 milhões? Tá bom. Eu aceito. Tá assinado. Toma meus drones aí. É nóis. Tá tranquilo. Ok? Hora de inaugurar nosso campus universitário que nós fizemos com tanto amor e carinho. A renúncia solicitada. Não, meu querido. Relações exteriores. What the fuck? Não, 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 não. Bom, o cara quer ir embora. Quem sou eu, né? Vamos marcar uma reunião com ele aqui. Vamos tentar dissuadi-lo dessa ideia, tá? Vamos recusar. Vamos tentar dissuadi-lo dessa ideia. Vamos lá. A Hermione tá falando muito bem de mim. Vamos conversar com ela porque a galera noja. Impossível. Você não tá disponível nessa data. Oh, não! Vem pra cá. Aqui. Altera a data. Aqui. Aqui. Ah, então vai pra lá. Vai. Quer falar comigo? Não fala. Galera, eu comprei um pouquinho mais de antiviral aqui da China porque a coisa tá feia. Uma das coisas que a gente deve ficar de olho aqui é justamente na questão dos testes. Nossos testes tão caindo bem rápido, tá vendo, galera? Então, é hora de nós fazermos uma nova encomenda de testes aqui. Em particular, é interessante que a gente compre de nós mesmos, tá? Não tem porquê a gente não fazer isso. Então, vamos tentar comprar de nós mesmos aqui. E vamos tentar comprar aqui também de algum país que a gente queira ser amiguinho eventualmente, né? A Bolívia. A Bolívia aparentemente poderia nos vender aqui. Até vende baratinho. Vamos tentar comprar dela também. Ok, galera. A cor dos assentos aqui dos testes, tá? E nós vamos precisar de provavelmente mais testes ainda. Vou ficar de olho aqui e ver se a gente consegue pegar isso aqui. Fim da superlotação. O fim da superlotação só aconteceu, galera, porque os antivirais chegaram, tá? Simplesmente por causa disso. Os antivirais chegaram, então a lotação vai embora. Olha só. Puf! Só a corvinha aqui caindo. Tem isso, né? Tem muita coisa aqui da questão do tratamento. Galera, é o seguinte, tá? O que eu vou tentar fazer aqui agora? Nós vamos tentar ajustar a estatização de alguns lugares, né? Mas primeiro eu tenho que entregar alguma coisa para o povo, senão o negócio não vai. Então aqui, PEC de estatização. Por favor. Perfeito, ok? Vamos criar essa reforma aqui, tá? Então basicamente o que eu estou fazendo é transformando a loteria, onde eu tenho participação minoritária, aqui onde o Estado tem participação minoritária, em um tipo de serviço totalmente privado. Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque eu quero começar a privatizar algumas outras regiões aqui, tá? Algumas outras coisas nós não temos ainda. Vou dar uma olhada aqui bem devagarzinho, né? E em particular, eu acho que tem algumas coisas na agricultura, mas seria interessante achar algumas coisas aqui na indústria. A indústria geralmente dá um pouco mais de grana do que a agricultura. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Vamos colocar aqui o biônicos de massa, galera, que é um negócio que a gente não tem aberto. Vamos adicionar isso na reforma. Provavelmente a galera não gosta, olha só, o parlamento, tá? No geral não gosta, contra 65%. A gente vai adicionar na reforma. E daí eu acho que no geral ela passa, tá vendo? Só que tá meio a meio aqui, né? Vamos ver se a gente acha outras coisas aqui pra colocar. Não sei se vai ser tão fácil, vamos ver. Ok, galera. Eu acabei de passar, não, né? Eu vou propor uma PEC aqui gigantesca, tá? Uma reforma, na verdade. E essa reforma nós vamos estatizar um monte de coisa, tá? Basicamente eu entreguei loterias, né? Eu privatizei as loterias, as lotéricas, e nós estamos colocando um monte de estatal. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero começar a investir nesses setores, né? Lembrando que não é uma privatização completa. Aliás, perdão. Não é uma estatização completa. Eu só vou fazer parte de alguns setores. Setores que não existem ainda na Argentina aqui. Nós vamos começar a colocar dinheiro nesses setores pra começar a aquecer esses setores. E depois nós privatizamos esses setores pra deixar que o mercado aqui cuide deles, né, galera? Então vamos soltar aqui e vamos ver o que vai acontecer com essa reforma. Ok, hora de inaugurar nosso campus, né? Inauguramos lá. Provavelmente a galera vai gostar. Aqui como é que tá? 6,39%. Não tá se tornando mais popular. Daqui a pouco essa revolta aí vai sumir. Ok, galera. Aquilo que a gente já tinha previsto, né? Falta de energia. Isso aqui é bem ruim. Aquilo ali é muito ruim, tá? Aquilo ali nos gera problemas aqui. Enfim, é a vida. Ok, galera. Como tá tendo apagão, eu decidi aqui, né? Até por sugestão do chat, comprar um pouco de energia dos países vizinhos. Olhando aqui, eu tentei olhar no Paraguai. Não tem superávit de energia. A gente não vai conseguir muito lá. E o Brasil tem. Só que a energia do Brasil tá um pouquinho cara. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou oferecer aqui, tentar comprar 3 terravates deles por 2 anos apenas. Por que 2 anos? Porque em menos de um ano, nossa nova estação solar, né? Nossa usina solar ali, ela vai ficar pronta. Então a gente tá tranquilo em relação a isso, né? Só que eu vou comprar aqui por pelo menos 2 anos. Porque eu não acho que... Quer saber? Eu vou comprar só 2 terravates. Pra gente não ficar muito negativo aqui na nossa balança. Vamos enviar o contrato. Tomara que eles respondam positivamente a isso aqui. Galera, como nós estamos com 70% da população vacinada, eu vou começar a liberar um pouquinho as escolas, tá? Vamos restringir aqui em menor de 14 anos, tá? Com os protocolos sanitários. Primeira coisa que a gente vai liberar é a escola. Vamos liberar um pouquinho aqui a escola. Café e bar. Não precisa... A gente não precisa fazer nada, porque o restante já tá tranquilo, certo? É, o restante já tá tranquilo. O restante já tá tranquilo. Deixa assim. Legislação, decreto tá em vigor. Beleza. O menino aqui veio negociar comigo. Ele quer vender por 204? Porra, tá zoando, né? Cara, 204? Tá zoando demais. Tá bom, eu até pago mais caro, mas não tanto assim. Porra! E galera, infelizmente tivemos que emitir aqui 400 milhões em dívida. Ou seja, nossa dívida aumentou, né? Nós não conseguimos pagar nada. Isso é bem ruim. Mas tudo bem, tá? Eu imagino que nos próximos trimestres as coisas vão ficar melhores. A galera foi presa na Alemanha. Yay! Quer saber? Eu acho que é hora de um... Uma nova... Negociar acordo. Você veio? 171. 171 não, cara. 153 vai. 153 vai, né? Acordo recusado pelo Bolsonaro. Ok. A vida. Vamos ver se o Chile aceita. Usou uma pequena modificação aqui na educação, galera. Tirando um pouquinho de formação dos professores, um pouquinho de equipamento e renovação. Colocando muita coisa aqui na aula de reforço e subvenções, tá? Isso aqui vai dar uma economia de 700 milhões. Não é o ideal, mas tudo bem. Vamos fazer isso aí, hein? E outra coisa que eu vou fazer aqui é tentar aumentar aqui a quantidade de pessoas, tá? Trabalhando e também aumentar um pouquinho aqui o salário dos professores, tá? Uh! Os custos aqui tá grandes. Não, peraí. Peraí, vamos fazer diferente. Aqui tá bom? Tá bom, né? Tá bom, né? E aqui, tranquilo. 100 bilhões aqui, tranquilo. E aqui nas formações seria interessante também aumentar um pouquinho aqui se der. Custo é bem grande aqui, né? Vamos aumentar uma estrelinha em cada aqui, vai. Uma estrelinha em cada deu? Não dá porque a educação geral é bem cara. Formação científica dá pra aumentar um pouquinho? O custo é muito caro também, né? Por enquanto deixa assim, então, porque iris o ariris. Tranquilo, ok. Então, a gente economizou um pouquinho, né? E conseguiu reinvestir o dinheiro ali que a gente economizou. Vamos lá. Pacto de estatização. Aprovada. Maravilhoso. Acordo acusado com o Chilho, que é uma porcaria. Eu vou tentar comprar do Chilho de novo, porque ele foi o cara que estava mais apto a me vender aqui, tá, galera? Eu preciso dessa energia. Não tem muito o que fazer. Vou tentar comprar aqui. Vamos lá de novo. Dois por dois anos, certo? Vou tentar pagar aqui 140 de uma vez. Aceitar tá ótimo. Aceitar é a vida. Galera, olhando aqui pra nossa moeda, infelizmente a inflação ela deu uma bela estagnada aqui. Eu preciso muito aumentar a taxa de juros, tá, galera? Não gostaria de dar uma porrada assim. Vamos pra 45% aqui, que já é muita coisa. Porque senão essa inflação nunca vai ser controlada. Ok, galera. Olha só. Mais uma reforma vindo, tá? O que essa reforma vai trazer? Ela vai diminuir em 1% o IVA no total. Vai aumentar um pouquinho o imposto de renda pra galera, tá? Eu estou subindo drasticamente aqui de novo o imposto sobre grandes fortunas. A gente tá indo pra 15%. Subiu o imposto sobre herança pra 25%. Imposto sobre imóvel, eu zerei ele, tá, galera? O imposto de arma de fogo, eu também... Eu aumentei ele um pouquinho, tá? O que mais? Deixa eu ver. Imposto corporativo, nós subimos ele um pouquinho. Eu não me lembro exatamente pra quanto, 32%, 33%, alguma coisa assim. E o imposto sobre faturamento, nós quase zeramos ou zeramos ele, alguma coisa assim, galera. E basicamente foi isso que aconteceu. Eu acho que a PEC tá indo muito bem, obrigado. Vamos até olhar aqui, olha só. Olha só. A PEC tá muito bem, obrigado. Vai passar por uma certa tranquilidade. O que que daria pra fazer, galera? Dá pra fazer... Dá pra simplesmente diminuir uma grana de um lugar agora sem grandes problemas. Problemas, por exemplo, a gente pode tirar um reembolso aqui, ó. E fazer alguma coisa nesse sentido aqui. Economia drástica dessa forma aqui. Deixa eu só... Drástica assim também não, né, Waka? Só melhorar algumas coisas aqui. Escuta, meu caro. Isso aqui não deve tá tão caro assim, ok? Milhões aqui, mais um bilhãozinho. Bilhão e meio, vai? Bilhão e meio, dá pra economizar aqui de uma vez. Um. Dá pra subir aqui um pouquinho? Tá. Subir aqui um pouquinho. Então, milhões, ok? Por que que eu fiz isso? Isso que eu fiz, ele é totalmente não populista. Só que as minhas reformas são extremamente populistas, galera. Então, meio que vai balancear aqui. E a gente vai ter uma bela economia, tá, galera? Beleza, infelizmente tumulto aqui em Tucumucan. Vamos aparecer na TV. Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente. E vamos ver o que que vai rolar. Tá rolando aqui, a galera tá falando que a zoeira aconteceu. E o que que rolou? Imposto Mundial sobre Multinacionais da Púpula do G20. Rolando? Multinacionais, ó. Bom, galera, aparecendo na TV, não adiantou nada. Vamos adicionar o reforço policial aqui e deixa a revolta aí. Até porque é menos de 2% da população. Tá tranquilo. A galera tá indo, tá sossegado. E acordozinho aqui com o Chile. Vamos tentar diminuir aqui um pouquinho. 164, Chile. 164 eu pago. Vai. Seja bonzinho, amigo. E aí, galera, vem um acordo decente aqui, tá? Não decente, ainda tá caro, mas a gente precisa da energia. Então, vamos assinar aqui Right Away, pra gente ter a energia necessária. Além disso, o G20, ele tá votando sobre imposto sobre multinacionais, tá, galera? Que é um imposto lá pra todas as multinacionais. Deixa as coisas acontecerem aí. O que que rolou? A vocação histórica no G20. O que que rolou? E não demorou muito. Algumas semanas o assunto será tratado e você começará a perceber as primeiras receitas das multinacionais. Ok. Tá bom. Legal. É nóis. Galera, 1.2 a estimativa do nosso crescimento, em contraste de 4, de menos 4.9 ali, né? Maravilhoso. A taxa de desemprego caindo. Ou seja, olha só, galera. O que que acontece aqui? Nós nem liberamos, tá? Nós ainda estamos com restrições, né? Tem muita coisa aqui acontecendo. Nossa UTI não tá liberada, mas nós estamos gastando aqui nosso estoque de antiviral. Nós não chegamos nem a 70% da vacinação das pessoas. E mesmo assim, nós já estamos muito bem. Obrigado, tá? Por quê? Porque nós já estamos com um crescimento, galera. Isso é maravilhoso, tá? A gente já tá com um crescimento aqui. Deixa eu ver como é que tá a questão das vacinas. Tá sossegado, né? Ainda vai chegar mais. Talvez nós devéssemos comprar um pouco mais aqui de antiviral da nossa querida amiga Russia aqui. Vamos pedir e vamos deixar aqui o Putin. Cadê ele? Tá mano? Vem cá. Falar que chegou. Cadê, cadê? Aí, pronto. Ah, pronto nada, né? Atente para o desemprego. O desemprego tá de boa. Fosta saudável, ok? Ah, será que a nossa... Nossa usina ficou pronta? Ah... Não ficou pronta. Falta alguns dias ali. Acordo e acusado? Qual é, meu querido? Tá bom. Vamos comprar de outras pessoas, então. Beleza, galera. Conseguimos comprar mais antivirais aqui da China. Tomara que chegue antes do nosso acabar. Galera, eu quero repassar aqui rapidinho com vocês. Olha o nosso excesso agora. 7,41% do PIB. Nossa dívida em particular tá em 91% agora só do PIB. Nós começamos lá com 103. Isso aqui tá insano, tá galera? Isso aí tá insano demais. Vamos dar uma repassada aqui rapidinha em como que tá a nossa moeda, tá? A inflação caindo. Ainda tá bem alta, 29%. É muito alta ainda, né? A nossa taxa de juros tá lá em cima também. Mas a gente tá conseguindo aqui nos recuperarmos devagarzinho, né, galera? O serviço da dívida aqui já tá em 7,9%. Salvo engano, era 8,89%. Alguma coisa assim lá no início. Então, isso aqui também já modificou bastante. Ou seja, devagarzinho nós estamos recuperando. Lembrando que neste momento nós estamos aqui com 79, quase 80% da população vacinada. A partir do momento que a gente atingiu 80%, eu vou começar a liberar um pouquinho mais de economia. Vamos deixar as coisas acontecerem. E uma das coisas que não aconteceu, galera, foi o seguinte. Nós privatizamos um monte de setor aqui que nem está acontecendo ainda, tá vendo? Um monte de setor aqui. Nós precisamos investir uma grana nesses setores. Vamos deixar essas coisas acontecerem, mas vamos deixar acontecer no próximo episódio, tá bom? Vou encerrar esse episódio. Nós fizemos um belíssimo avanço aqui com a Argentina. E no próximo episódio, nós vamos abrir os setores que não estão funcionando ainda. E liberar um pouquinho mais de economia. E daí a Argentina vai voar. A partir do momento que a Argentina estiver voando, nós vamos pagar nossas dívidas. E depois formar aqui uma união sul-americana pra ter a nossa moeda própria, tá bom, galera? Aquele abraço do ACA e até mais. Tchau, tchau.